Olá clientes e amigos Guarani Auto Peças, vocês que estão procurando o amortecedor traseiro para a moto de Itali Joy, você encontra aqui no Guarani Auto Peças. O amortecedor ainda se encontra na moto, depois a gente vai estar fazendo a desmontagem da mesma. A gente já vendeu aqui motor e chicote, restaram essas peças, mas se você está precisando de um amortecedor, é só contactar via WhatsApp que a gente combina aqui e faz o melhor preço para vocês. Anote o WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098, é o Guarani Auto Peças.